Olá, o golpe militar completou 50 anos e o processo de redemocratização que começou em 1985 está prestes a atingir três décadas. Durante esse período, o Brasil teve seis presidentes civis, sendo quatro eleitos pelo voto direto. O que aprendemos nesses quase 30 anos de democracia? Onde os resquícios da época da ditadura ainda teimam em se esconder? Para responder a essas e outras perguntas, eu recebo aqui no estúdio os deputados Luiz Paulo e Marcelo Freixo. Obrigada pela presença, deputados. Gostaria de começar falando pelos avanços democráticos, na opinião dos senhores. Bom, na verdade, esses 50 anos, ele pode ser dividido em duas fases. E para ter um marco histórico, eu considero a Constituição de 1988. Então, eu diria que nós temos, a partir de abril de 64 até a Constituição de 88, 24 anos de regime ditatorial. 24 anos de regime de exceção. E 26 anos de processo democrático nesse país. Processo democrático que precisa muitos aperfeiçoamentos, porque ele ainda traz muitos resquícios, mesmo com a Constituição de 88, desse período autoritário. As recentes manifestações de ruas demonstram claramente que instrumentos da democracia direta precisam ser introduzidas na democracia representativa que nós vivemos. Exatamente para consolidar o processo democrático. A Constituição de 88, ela diz no seu primeiro artigo, que nós vivemos na República Federativa do Brasil. E na prática, nós vivemos na República Unitária do Brasil. Com um poder concentrado na mão da União, que é um resquício autoritário. Então, eu acho que debater esses 50 anos e esse cotejo, praticamente meio a meio, num período virulento de regime de exceção e esses outros 26 anos de processo democrático, é o ato sadio que nós podemos fazer e trazer esse legado democrático com o aperfeiçoamento e consolidação da democracia e negar violentamente qualquer ideia manifesta de retorno dos tempos ditatoriais. Quer venham a eles da dita direita ou da dita esquerda. Da dita, porque realmente quem é democrata não pode, por hipótese nenhuma, será a favor de qualquer golpe de Estado. Só para completar, tem um pensador, Luiz, o Vladimir Safatle, de São Paulo. Ele tem uma análise muito interessante da ditadura nesse sentido que você está falando, que ele diz assim, nós sabemos que a ditadura civil-militar, porque não foi só militar, enfim, os militares foram um instrumento e foram muitas os golpes civil-militares na América Latina que acabaram desenvolvendo um determinado projeto econômico e de desenvolvimento para todo o Cone Sul. Mas ele diz o seguinte, que a ditadura brasileira foi uma das mais violentas, não em números necessariamente, porque a Argentina, por exemplo, tem um registro de mais de 30 mil desaparecidos. Foi uma ditadura absolutamente violenta. Você tem a ditadura do Paraguai, do Chile, do Pinochet, do Uruguai, enfim. Você tem na América do Equador, Bolívia, você tem na América Latina inteira, porque isso, evidentemente, estava no contexto da Guerra Fria. Mas por que o Safatle diz que no Brasil foi uma das mais violentas? Porque foi, indiscutivelmente, a que mais deixou entulhos para o período democrático. Exatamente isso que o Luiz está falando. Não há nenhuma outra ditadura que tenha deixado tanto entulho no período democrático quanto a ditadura brasileira. Então, por exemplo, desde todo um debate que a gente pode fazer sobre memória, o direito que qualquer povo tenha memória e a dificuldade que no Brasil se teve para ter acesso aos documentos, acesso às informações, imagina, o Vitella, na Argentina, que foi um grande ditador, um dos principais responsáveis, morreu, mais de 80 anos, preso, com duas condenações por crime contra a humanidade. Isso é inimaginável no Brasil, que a gente não teve nem acesso aos documentos. Enfim, então você tem desde um problema de memória, até problemas muito concretos, por exemplo, e principalmente na área de segurança pública. O modelo de polícia que a gente tem, a presença da tortura como instrumento de Estado, os desaparecidos. O Rio de Janeiro, ano passado, teve 6 mil desaparecidos. Nenhum lugar do mundo que viveu uma ditadura tem tanto desaparecido pós-ditadura como no Brasil. Então, são muitos entulhos, principalmente na área de segurança, mas não exclusivamente, que nós herdamos desse período. Por isso que esse debate é tão importante. Deputado, como o deputado Freixo já falou, em que outros aspectos a gente pode falar de resquícios? Olha, o termo que mais foi usado na Constituinte de 88 era varrer da Constituição velha o entulho autoritário. Era o termo que mais você ouvia. E algumas coisas foram removidas. Mas você não pode esquecer que aquele Congresso Nacional de 88 tinha uma composição também herdada com mentalidades do próprio período ditatorial. Apesar de ter parlamentares de vanguarda, foram ali. Porque os grandes parlamentares antes da ditadura de vanguarda, eles foram caçados e alijados por duas décadas da vida pública. Então, muito poucos retornaram ao parlamento. Então, aquele parlamento também simbolizava uma época de remover o entulho da ditadura, do entulho autoritário, mas ainda com aquele pensamento conservador. Por exemplo, eles removeram algo que chamava o entulho autoritário, que no meu entendimento era profundamente importante e não era o entulho autoritário. Não colocaram na Constituição a obrigação de você discutir as regiões metropolitanas. Você definia forma, porque achavam que a região metropolitana tinha sido uma mera criação da ditadura. Quando ela faz todo sentido, sob o ponto de vista da organização territorial e da prestação dos serviços. E mantiveram o entulho autoritário, que é a lei orçamentária de 64. que não foi da ditadura, que foi do Jango, um pouco antes do Jango cair, sair, que é a 6420, mas que a ditadura manteve. Onde dá um poder excessivo ao chefe do executivo, com a teoria do remanejamento das dotações orçamentárias e também do contingenciamento. Com isso, os parlamentos ficam acachapados, submissos e dá um poder de caneta ao chefe do executivo de transformar o orçamento em peça de ficção. Isto é um entulho autoritário fortíssimo. Porque se um parlamento fraco, faz com que os chefes de executivo sejam mais autoritários, não consultem a população, errem mais e até mesmo... Quebra o equilíbrio. Quebra o equilíbrio. Sejam menos fiscalizados e possam até ter mais corrupção. É um exemplo. O próprio debate da reforma agrária, que você vê a quantidade de coisas que você fala aqui rapidamente como entulho da ditadura. Se nós pegarmos o discurso do João Goulart, o discurso do 13 de maio, que também completa 50 anos agora, o discurso do João Goulart falando das reformas de base é um discurso atual. Eu conversava sobre isso com o Luiz há um tempo atrás. É um negócio impressionante. Como que um discurso de uma liderança política feita há 50 anos pode ser atual? Alguma coisa está errada nesse momento. 13 de março. 13 de março de 64. Eu falei maio? Não, 13 de março. 13 de março, o Comício da Central do Brasil, que talvez tenha sido de toda a nossa república o comício mais importante, politicamente analisando. E ele fala das reformas de base. Fala da reforma tributária, da reforma universitária. Fala principalmente da reforma agrária. Hoje, quando você olha para a estrutura agrária brasileira, você vê que o discurso do João Goulart é absolutamente atual e necessário. Então, tem alguma coisa errada. O Freixo é bem mais jovem que eu, felizmente, não é, Freixo? Mas, em 64, o que mais se ouvia era a questão do latifúndio e do minifúndio. Teve até uma famosa música que dizia o que resta desse latifúndio. São sete palmas de cova que restam desse latifúndio. E os latifúndios, hoje, continuam. Só que tem com outra roupagem. Os latifúndios não simbolizam mais os grandes coronéis. Os latifúndios hoje simbolizam as grandes multinacionais. Sim, o agronegócio. O agronegócio, os transgênicos, etc. Mas, a questão ainda é a mesma. A reforma tributária que o Jango propugnava é, até hoje, a reforma que se quer fazer. Por quê? Porque a concentração dos recursos na mão da União, com mais de 65% de tudo que se arrecada no país na mão da União, é também um entulho autoritário para que prefeitos e governadores, principalmente os prefeitos e governadores de estados e municípios que têm uma arrecadação menor, se ajoelhem e fiquem de pires na mão, pedindo à sua excelência o poder. Eu costumo brincar e fazer uma comparação. Tiradentes foi morto, esquartejado. Passou aqui pela Assembleia, inclusive. Sim, foi preso. Por quê? Porque ele se revoltou contra a Lei dos Quintos. O que era a Lei dos Quintos? Era você não aceitar que 20% do ouro que o Brasil produzia fosse para a coroa imperial. Olha, 20%! Ele ainda estava melhor do que a gente está hoje. Hoje está vigindo a Lei dos Terços. Mais de 33% do PIB, de tudo que o Brasil arrecada, vai para a coroa imperial, que é o poder central. Obrigada, deputados. A gente vai para um breve intervalo. Voltamos já já. É só um minutinho. brethren. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.